8h41, a PM cumpriu ordem de reintegração de posse na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Alunos protestam há dois meses contra mudanças nas regras para bolsas e auxílios. Rodrigo Viga. Apesar da decisão da Justiça, estudantes da UERJ continuam ocupando o campus do Maracanã, o principal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O protesto de estudantes começou em meados desse ano, após a reitoria da UERJ anunciar cortes em programas de ajuda social. Essa semana, houve uma audiência na Justiça do Rio e a juíza responsável por essa conciliação entendeu que a ocupação do campus da UERJ no Maracanã era irregular e ilegal e deu um prazo para a desocupação. Se as justiças estiveram na UERJ entregando essa intimação, seguranças da Universidade também tentaram viabilizar essa desocupação, porém, um dos principais pavilhões do campus do Maracanã, o João Lira Filho, permanece ocupado. Uma desobediência à decisão da Justiça Fluminense. Na tentativa dessa última quinta-feira, tumulto, confusão, briga entre estudantes e seguranças da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Agora, compete a própria Justiça tentar encontrar uma solução, intermediar essa tentativa de desocupação do campus da UERJ no Maracanã, na zona norte da capital, que vem afetando a rotina de aulas na Universidade do Estado do Rio. Do Rio, Rodrigo Viga. E o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, foi detido pela polícia militar ao participar do ato de estudantes da UERJ. Dois estudantes e um jornalista também acabaram presos. Em nota, o diretor estadual do PSOL disse repudiar o que chamou de ato arbitrário. Glauber Braga foi liberado no início da noite de ontem.